Olá, eu sou Paulo Viveiro, músico trompetista, e agora nesta aula nós vamos falar um pouco sobre a extensão do instrumento, sobre o registro básico do trompete. Você já aprendeu sobre a sonoridade, concepção musical, embocadura, respiração, articulação, são todas as partes básicas aqui, fundamentais para a gente produzir um som no trompete. Vou falar um pouco do que é o registro básico hoje no nosso instrumento. Bem, esse instrumento aqui, ele é feito a partir da série harmônica. Cada vez que eu toco uma nota, eles soam vários harmônicos, mas a nota principal, ela está aberta de acordo com o tamanho do meu instrumento. Então, cada vez que eu aperto um pisto, é como se eu tivesse um novo instrumento. Antigamente, os instrumentos sem chaves, eles trabalhavam só na série harmônica, que seria isso aqui. Eu estou começando do segundo harmônico, não tem aquele grave, ele até soa no trompete, mas não é da extensão normal dele. E aí, eu subo e cada pisto eu tenho essa mesma série. O que é interessante no trompete? Abaixo do dó central, seria esse aqui, eu consigo descer uma quarta, uma quarta ali aumentada. Eu chego até um fá sustenido, um trompete bemol, vai soar no piano um mi. Essa nota faz parte do registro básico do instrumento, é a nossa nota mais grave oficialmente. E a nota aguda, na verdade, não há um limite, mas o mínimo considerável é que você toque até este dó aqui, que é um si bemol no piano. Então, eu vou pegar do grave e subir até o que a gente considera a extensão simples do instrumento. Esse dó, agudo, enfim, o agudo é relativo, porque se eu tenho um teclado aqui como piano, eu tenho o agudo dele e já está em outro lugar. Consigo muito mais oitavas do que a gente estava fazendo. Mas essa é a extensão básica do instrumento, que é considerada do grave ao agudo. É importante que a gente domine esta extensão, no mínimo. Hoje, um trompetista moderno, ele tem que tocar um pouco acima deste dó que eu toquei. Ele teria que tocar até uma quarta acima, pelo menos um fá, para que a gente consiga trabalhar praticamente todo o repertório escrito para o trompete. Então, essa é a nossa extensão básica. Porque quando eu desço, estou no fá sustenido, eu vou descer para baixo, já é considerado nota pedal. Essas notas não são notas reais. A gente, abaixo do fá sustenido, começa a trabalhar de uma forma diferente. Mas é só para a gente saber que é possível tocar. Essas são as notas pedais. Então, eu vou tocar um dó central no trompete si bemol, soa si bemol no piano. E vou descer uma oitava para você ver a sonoridade. Não é mais o mesmo timbre do trompete, é claro. Perde um pouco de qualidade, porque ele não foi construído para trabalhar nessa oitava. Essas notas são notas pedais, estão bem abaixo da extensão normal do instrumento. A gente usa como técnicas avançadas ou algum repertório específico que uma coisa ou outra tem, mas ela não faz parte mais da extensão simples, vamos dizer assim, do trompete. A extensão simples é do fá sustenido a um fá agudo. Já que eu quero ser um trompetista moderno, eu subo acima daquele dó que eu tinha mostrado, um fá. Isso serve. O trompete está em si bemol, é essa extensão. Eu pego um trompete em dó, é a mesma, então ela sobe um tom acima toda a estrutura. O mi bemol, fá sustenido a um dó agudo. Eu sempre estou esticando um pouquinho a minha extensão, de acordo com o instrumento. Uma curiosidade é que nós temos trompetes em todas as tonalidades. Você pode encomendar um trompetinho em lá, que é meio tom abaixo desse. Seria o nosso instrumento mais grave, tirando um trompete baixo, que aí é uma outra categoria. Então eu tenho um trompetinho em lá, que já tem marcas que fazem se você encomendar. O trompetinho em si bemol, que é o mais comum. Nós temos trompete em dó, trompete em ré, em mi bemol, em mi natural, em fá, em sol. E vamos para o trompete piccolo, trompete em piccolo em lá, trompete em piccolo em si bemol, trompete piccolo em dó. Que aí a gente trabalha uma oitava acima desse instrumento, usando o mesmo dedilhado. Agora uma coisa interessante é que a extensão do trompetista depende da técnica dele. Então, de como você controla o seu ar, com a abertura labial, com a postura, com tudo junto, vai ser o que determina qual é a sua extensão, qual é a sua extensão básica. E para melhorar a nossa extensão, a gente tenta aumentar cada dia um pouquinho mais as notas que nós estamos tocando. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, vou fazer um exercício muito simples de fluência, só para mostrar como é que eu trabalho a minha extensão. E eu vou sempre subindo um pouquinho. Um exercício criado por um trompetista chamado Vincent Tchikovic. Foi professor nos Estados Unidos, um cara muito importante na literatura do nosso instrumento. E ele fez esse exercício, ele tocava na Sinfônica de Chicago, como as pessoas usavam muito como um aquecimento. Mas só para exemplificar o que eu quero mostrar aqui de extensão. Exercício básico. Vou aumentar. Vou aumentar mais um pouco. E eu vou cada vez esticando. E eu posso subir até onde eu consegui. Então, eu vou esticar um pouquinho até o Dó que a gente falou, depois eu desço para o Graf, só para mostrar um pouco a extensão do trompete novamente. Então, esse é o registro básico do instrumento que a gente deve trabalhar. No próximo vídeo, eu falarei sobre os principais métodos de trompete. Eu vou falar só sobre três. São três pessoas muito importantes que definiram a forma que a gente toca hoje. E são métodos completos que tem tudo o que a gente precisa. Um grande abraço e até já.